Música Esse em ti acampamento As margens do Rio Sacramento Para o teu solo cultivar Suave vegetação e florestar O caminho triunfante fez a história De sua emancipação, pena e justa Alcançou o mundo e agora a vitória Com êxito é sabiante buscar Com progresso e com grandeza Sou pingo da água, de natureza Vamos sempre amar demais Orgulho de Minas Gerais Seu nome originou da natureza Singelo e com muita beleza Terra que por Deus foi criada Mandeira que é por todos respeitada Um dia essa cidade foi criada Seu passado nós sentimos tão presente Construímos seu futuro com bravura É força no coração da gente Com progresso e com grandeza Sou pingo da água, de natureza Vamos sempre amar demais Orgulho de Minas Gerais Boa estrela no horizonte A alegria dessa gente Luta sempre pra vencer O progresso é crescente Com progresso e com grandeza Pagestosa própria sorte Vamos sempre amar demais Vamos sempre amar demais Orgulho de Minas Gerais Orgulho de Minas Gerais O progresso é crescente Com progresso e com grandeza Sou pingo da água, de natureza Vamos sempre amar demais Orgulho de Minas Gerais Orgulho de Minas Gerais Vamos sempre amar demais